Como fazer o cachorro parar de morder com essas super 7 dicas para você ensinar o seu tãozinho de forma inteligente e prático. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto de hoje, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo canino. Os filhotes tem a mania de morder seu tutor durante algumas brincadeiras ou com outro tipo de atividade. A maioria dos tutores não se importam, afinal são filhotes lindos, fofinhos e suas mordidas ainda não doem. Mas o problema é quando essas mordidinhas começam a virar um mau hábito. Agora, por que os cachorros tem costume de morder? Os filhotes tem mais mania de praticar o ato de morder. E um dos principais motivos é o crescimento dos dentinhos. Isso acaba causando um desconforto com a dor e começam a morder como forma de aliviar. As mordidas de cachorro fazem parte da natureza do animal, como por exemplo, para sua defesa. Portanto, não devem fazer repressões com o seu animal. Isso pode resultar em comportamentos indesejáveis ou problemas mais graves. Como a mordida faz parte do instinto animal, pode incluir vários fatores. Alguns deles podem ser o estresse. Quando o cachorro tem muita energia acumulada e não tem com o que brincar e vem na mordida uma forma de aliviar o estresse. Como fazer o cachorro parar de morder? Listamos as 7 dicas infalíveis de como fazer o cachorro parar de morder. Primeiro, compre mordedores. Os mordedores são uma das formas de aliviar a vontade do seu cãozinho de morder. Compre brinquedos como cordas, ossos ou bonecos. Os utilize quando for brincar com seu cachorro. Procure deixar os mordedores do seu cão sempre à vista, para que assim, toda vez que ele sentir vontade de morder, ire em direção a eles. Segunda dica, diga não. Quando seu cachorro for te morder, apenas diga não, de forma firme. E em seguida, dê a ele o brinquedo favorito para morder. E assim que ele parar de te morder, o elogie fazendo carinho. Terceira dica, ignore. Uma das melhores formas de punir o seu cão é ignorá-lo. Dessa forma, ele entenderá que a mordida não tem efeito. Nunca grite, bata ou dê bronca. Isso não funciona. Se fizer dessa forma, você vai dar a atenção que ele quer. Fazendo ele não parar com as mordidas. Quarto, pare de brincar. Quando você estiver brincando com seu cachorro e ele começar a te morder, pare de brincar com ele na hora. Dessa forma, você mostrará para ele que não terá diversão quando ele te morder. Quinto, direcione a atenção. A maioria das vezes, o filhote procura seu tutor para brincar. E como forma de chamar a atenção, eles costumam morder os pés ou as mãos do tutor. Quando isso ocorrer, direcione a atenção do seu cão para outro brinquedo. Algo que seja tão divertido quanto a mordida. Como por exemplo, jogar uma bolinha. Sexta dica, exercícios. O fato do cachorro morder também pode estar relacionado ao tédio ou estresse. Dessa forma, aumente as atividades do seu cãozinho. Leve ele para caminhar, correr ou brincar diariamente. Ao final do dia, ele estará cansado demais para pensar em morder. Sétimo, não provoque. Em certos momentos da brincadeira com os cães, acabamos provocando eles, que acabam reagindo com mordidas. Com esse tipo de atitude, apenas irá aumentar a vontade dele de te atacar. Sendo assim, evite provocar o seu cão. Essas foram as sete dicas. E eu tenho um super bônus para te dizer. O adestramento. O adestramento é de muita importância para o bom comportamento do seu amiguinho. É sempre bom começar o adestramento desde a infância do cachorro. E se você não sabe como adestrar, vou deixar o link do dia Adestramento Canino na descrição desse vídeo. É um guia passo a passo para você adestrar o seu animalzinho. De forma inteligente e simples. Para mais conteúdos, dicas e novidades, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.